A Madeira é uma das regiões do país com a maior taxa de nível de desemprego de Portugal, quem sabe de arredores, com um número de 25 mil, meio milhão, corte, de inscritos no Instituto Regional de Empregos. Metade da população madeirense, de cerca de 50%, é considerada população ativamente ativa, com 127 mil pessoas dispostas. Por outro lado, uns recebem um lado mais como subsídio de emprego, dos desempregados, e outros recebem o do subsídio de inserção. Mas agora temos uma família que está num caso bastante pouco comum, a família conhecida como os Irmãos Parasita. Acompanhem-me, por favor, é já aqui. Já vós, fora! Parece que está daqui daquele lado oposto. Vamos, então, falar com o senhor numa conversa. Parece que não é velhinha, não é? Muito velho! Primeiro e último nome, antes de... Inácio... Jainácio! Senhor Jainácio, parece que... Desculpa, é que ao fim de semana sou panuleiro... A ver as panelas? Não é? Ah, senhor! Já me mandou com calhão-se aqui! Mas é, ao fim de semana tenho... É picheleiro, antes de tomar. Ei, ei, ei! Que é com pichotas, não! Ao fim de semana sou uma... Pronto, você está aqui por causa da carta que a gente recebeu. Exatamente, eu gostaria de saber como é que tem sido a sua vida depois dessa carta. Olhos... Isso que eu me falo. Isso que eu me falo mesmo... É uma tristeza, não é? Tristeza, sabe o que é? 12 dias, quando estás solto, 8h30 da manhã para ir para o trabalho. 8h30? 8h30! 8h30! 8h30, cada dia cheguei de trabalho 9h10, atrasado, o patrão não esquece de nada. Olha... Uma tristeza, eu gosto de... Ih! Ainda pior... 6h de trabalho! 6h... 6h de trabalho, maduro! Sem direito à hora de almoço? Não! Tenho 12h de almoço. Ah... Mas mesmo... 2h, às vezes 12h30, depende do jeito do patrão. Mesmo mesmo? Sem trabalhar-me 6h, isto... Aqueles dias, vou trabalhar ao sábado, nem sequer ver o jogo do Moreito, nem nada. É uma tristeza, não? É uma tristeza, não? Mas caramba, não é ver o jogo do Moreito. Mas o senhor... Olha, mas está-me a gravar naquele do aparelho da televisão. Gastei mais de 80 euros nisso, mas também a gente recebe... Não sei se meu irmão já disse, mil e cem euros cada um. Mil e cem euros? Mil e cem euros. Que até já é um cão com o olho e não trata o novo, entendo? Sim. Mas o senhor parece que está triste, não é? Não, eu estou muito triste com hoje porque... Pronto, se fosse... Se fosse... Não sabe, menos de trabalho é agora 6h de trabalho. É certo? Levantar-se 8h30 e... E fazer o pequeno almoço... Agora pode ser com... Agora pode ser com o uvo e com salsinhas e tudo. O senhor... E ir para o trabalho e chegar... Não fores do trabalho e estar lá mais de 4h a seguir... Almoço! 2h de almoço! E a seguir trabalhar até às 5h! E estar lá dentro de 5h, um trecho, trabalhando e recebendo mil e cem euros! Não! E não a vida é para mim isso! Então o senhor preferia continuar então no desemprego... A receber o seu desemprego e... Não é como a intenção... 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 Com as pessoas visitadas, não é? Mas isto... Pronto... Eu e o meu irmão estávamos neste Nesta Acuna. Olha, desculpe... Eu vou tratar do resto da espanela! Não! O senhor quer? O que é? O que é? Olha! Se é cá uma panelinha... Se ele ia... Se ele ia... Se ele ia... Se ele ia... De um arrasto no rombro! Olá! Estamos aqui então com o irmão gêmeo do outro senhor... Este... Não quero dar a cara... Vamos lá... Para se assinar... Para... Privacidade... O senhor... Vai... Vamos explicar... Como é que tudo... Teve o seu início... Quando o quarteto... Deve o que ela deu... Aquelas cartas todas... Eu pensei que era para ir lá... Lá baixo... Desemissivo... Quando eles se calhar... Mais que morreu... Disseram que tinham um trabalho para agir... Tinha um trabalho... Um trabalho... Um trabalho... Sim... Diga-me... Porquê que o senhor... Está a falar dessa maneira? Porque eu não quero conheça... Não... Não me quero ser reconhecido... Não... Eu trabalho agora... Para o governo... Como tudo... Nesta... Chego a passar-me... Às três chamadas... Perdoe-lhe... Fico com a cabeça louca... O senhor fica com a cabeça completamente louca... Fico sem tempo para nada... Por causa deste trabalho... Mas o senhor é empregado... Recebe ordenado... Sei... Mas... Sei que tenho tempo para estar com os meus amigos... E só consigo ver os jogos de jornada da Super League... Ou seja... É uma tristeza... Pessoas que foram contratadas para ter um emprego... Quando existe muita gente sem ele... É uma tristeza... Eu não consigo... Eu já não sou a mesma pessoa... Já não... Já não... Mas... Por exemplo... Tem... Tem hora de almoço... Sim... Só tenho duas horas de almoço... Duas horas de almoço... E três... E tem... De manhã... Tem... 15 minutos... Só para ir ao café... De hora a hora... E a gente... Não ganha muito... A gente ganha mil e cem euros de hoje... Mil e cem euros... Sim... Cada um... Ou separadamente? Cada um... Cada um... É uma tristeza... E a gente paga água... Luz... Cbc... E só se fica com... 850 euros... Para o resto... Não dá para nada... É... É... Não sei se quer... Se quer falar com alguém... Ou mandar alguma mensagem... Já pensei a olhar para baixo... Para da retonda... Dar o rumo... Mas... Não ainda... Ninguém pega... Dar o... Ou seja... Ter relações... Veramente anais... Através do... Do... Não é? Não sei se quer que está falando... Eu queria que a Júlia Pinheiro vença esta situação em que chamar-se um doi a falar com a gente. Eu sou Júlia Pinheiro. Júlia Pinheiro está neste momento com problemas. Eu não aguento mais este trabalho. 7 horas por doi a trabalhar a mãe. É este caso de tristeza que vamos ter o término desta reportagem. Infelizmente existem pessoas que têm emprego. O drama. O que é certo é que esta família terá de continuar a trabalhar para adquirir o pão que come durante os seus dias.